Pessoal, vamos falar sobre o STF que vai retomar o julgamento se rachadinha é crime ou não, hein? Como eu falei pra vocês já em outros vídeos, não há garantia jurídica disso. Existem opiniões divergentes aí, vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por rachadinha. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, o caso de rachadinha eu não tenho dúvida nenhuma que é imoral, tá? Imoral com certeza é. Agora, a questão se é um crime de fato, há várias interpretações diferentes nessa história, eu vou explicar por quê. A ponto de que só agora o STF vai ser chamado a decidir um caso desses e vai dizer se há realmente crime e se há crime, qual crime que há. Porque, na verdade, se você olhar toda a tipificação que é usada, em tese, não tem crime não. É uma coisa bastante complicada isso daí. Bom, é lógico, do ponto de vista da ética libertária, é outra coisa totalmente diferente. Eu vou falar no final. O que eu vou estar avaliando esse troço aqui é do ponto de vista jurídico, com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo, né? Então, vamos lá. A notícia aqui é do UOL, então é evidente que, no caso, é esquerdista, então fala, tá vendo, Bolsonaro, o STF vai decidir que deve considerar rachadinha crime. Eu não tenho dúvida nenhuma que o STF vai considerar rachadinha crime. A questão toda é o julgamento desse caso, né? Não teria nada a ver esse caso, não teria nada a ver com o Bolsonaro, tá? Esse caso foi o caso do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. É um caso antigo e ele foi acusado de rachadinha. E aí ele contestou dizendo, olha só, isso não é crime, né? A gente vai ver aqui que tem, realmente, é difícil tipificar isso como crime. Mas daí foi subindo o recurso dele, chegou no STF e agora o STF vai finalmente bater o martel nesse caso. Mas repara, este não é um caso de repercussão especial. Ou seja, não quer dizer que o que o STF decidir para este caso vale para todos os casos de rachadinha no Brasil. Por enquanto vai decidir este caso. Mas é lógico, a tendência é que a decisão que o STF dê nesse caso deve ser a decisão final da justiça. Então, finalmente vai haver uma decisão se realmente é crime ou não é crime. E eu vou explicar por que também, isso pode variar, tá? Enfim, vamos entender qual que é o problema. Na verdade, existem... O que é rachadinha para início de conversa? Rachadinha é quando o político tem direito ao salário dele e, além disso, ele tem direito a contratar não sei quantos auxiliares ou servidores ali para o gabinete dele. Esses servidores ele pode contratar qualquer pessoa que ele queira. E, tipicamente, o número de assessores que eles têm direito é muito maior do que eles realmente precisam. Precisar, precisar mesmo, eles precisam de uma secretária, talvez uma pessoa para fazer coisa em banco e só. Mais nada além disso. Mas, tipicamente, eles têm direito a, sei lá, 30, 50 assessores. Então, o que o deputado faz? Ele chama um monte de gente de confiança e fala assim, olha só, eu vou te contratar, o seu salário vai ser, sei lá, 10 mil reais. Desses 10 mil reais, você vai me dar 5 e vai ficar... Ou vai me dar... Às vezes é muito mais do que isso. Às vezes vai me dar 8 e tu fica com 2. Para a pessoa que está aceitando isso, é uma beleza. Porque, na verdade, ela não vai ter que fazer nada. Ela não vai ter que ir lá trabalhar de fato. Ela vai continuar na vida dela recebendo 2 mil por mês. O trabalho que ela tem é receber os 10 mil e encaminhar os outros 8 mil para o deputado. E, dessa forma, não tem problema nenhum, né? Bom, então é isso que é rachadinha. Isso acontece em todos, todos os gabinetes do Brasil. Não tem nenhum político que não faça isso no Brasil. Mas, enfim, isso deixa de ser imoral porque todo mundo faz? É lógico que não. Continua sendo imoral. Deixa de ser crime porque todo mundo faz? Deixa de ser crime? Não, de maneira alguma. Se for crime, tem que ser condenado também. Na ética libertária é outra coisa. Mas, se for crime na legislação positivista, vai ser também. Então, o que tem que se ver é como você tipifica isso no código penal. E as três alternativas que você tem são essas aqui. O primeiro é peculato. Então, o que ele está dizendo aqui? Se o funcionário público tem direito a algum bem, no caso, ao cargo de assessor, e ele tira proveito disso, ele desvia a função para ter proveito próprio, isso pode ser considerado realmente um crime, pode ser considerado um crime de peculato. É exatamente isso que acontece na rachadinha? Bem, seria se você conseguir provar que aquela pessoa que foi contratada pelo deputado não está fazendo nada. Ela foi contratada exatamente apenas para dar dinheiro para o deputado. O que, tipicamente, não é o caso. A pessoa que faz isso, ela não vai querer dizer que faz isso, porque o advogado dela vai alertar ela que se você falar que faz isso, você é cúmplice desse crime. Então, o deputado responde por peculato e a pessoa também por associação, por ser cúmplice nesse crime de peculato e de desvio de dinheiro. Então, o que, tipicamente, as pessoas falam? Ah, mas você nem ia no gabinete do deputado. É, não. Eu era assessor do deputado e eu fazia o meu trabalho na rua. A regra da Assembleia Legislativa, das casas de vereador, não diz que a pessoa tem que trabalhar dentro do gabinete do deputado. Os deputados falam, não, mas eu tenho um monte de gente aí na rua que fica conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, tentando convencer gente, não sei o que lá. Ele estava nesse trabalho aí, estava aí na rua fazendo as coisas para o gabinete. Então, em princípio, peculato, você só consegue provar se a pessoa reconhecer que não fazia nada, que estava ali só para tirar o dinheiro. E lembra, nesse caso, a pessoa vai pegar cana também, vai pegar como cúmplice do negócio. Então, por isso é muito raro você conseguir encaixar nesse caso. Ninguém que faz taxadinha vai dizer que faz taxadinha, porque senão é cúmplice. Então, esse caso aqui. E o outro caso é concussão, exigir para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que em função, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Que o deputado ou vereador, ele vira para o funcionário do gabinete e fala, olha só, eu só vou te empregar aqui se você me der uma parte do seu salário, senão eu vou te demitir. É isso que acontece na rachadinha? Sim, é isso que acontece na rachadinha. Agora, como, de novo, cai no mesmo problema, como você prova que o cara iria demitir a pessoa se ela não aceitasse a rachadinha? Em algumas situações, você consegue provar esse caso aqui. Se a pessoa efetivamente foi demitida em determinado ponto, ela pode falar, olha só, mostrar a mensagem dizendo que foi demitida por aquele negócio, aí pode cair realmente num caso de concussão. A questão é, a maior parte das vezes você não tem isso, você não tem a pessoa sendo demitida ou disposta a colaborar com a justiça, porque, como eu falei no primeiro caso, ela pode ser colocada como cúmplice dessa história lá no peculato. Então, na concussão, ela não seria cúmplice, ela seria vítima, mas também é difícil de comprovar esse tipo de coisa. E, finalmente, no último caso aqui, que seria a corrupção, que é receber, solicitar ou receber para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, entende-se aqui que, na verdade, quem está cometendo o crime, corrupção passiva, é o deputado que está aceitando dar o emprego para aquela pessoa se ela retornar um dinheiro. Um empregado estaria cometendo corrupção ativa, dando dinheiro para o deputado. Aqui é a mesma coisa que rachadinha, não é bem a mesma coisa, mas é parecido. Você pode tipificar aqui. Qual é o problema disso? De novo, você tem a situação que a pessoa precisa colaborar e falar que foi isso. Se eu não desse o dinheiro, ele me demitia, ele só me contratou porque eu prometi dar o dinheiro. O político, o deputado, o vereador, o que quer que seja, ele vai pegar o crime de corrupção passiva, porque ele aceitou esse esquema, reclusão de 2 a 12 anos e multa. O funcionário que aceitou o emprego no gabinete, então, neste caso, estaria respondendo por corrupção ativa, porque uma coisa é ligada à outra. A corrupção passiva é o funcionário público ou político que aceita, ele solicita ou recebe aquilo, mas tem que ter alguém que faça corrupção ativa, que é a outra pessoa que deu dinheiro e que, nesse caso, é o funcionário. Então, pelo mesmo motivo, você tem a situação em que não interessa ao funcionário dizer isso daí. Então, o que acontece? Repara o que acontece com a rachadinha. Não é um crime tipificado em nenhuma das situações. Nenhum dos casos é exatamente o que acontece na rachadinha. É um pouquinho diferente, você consegue aplicar, não sei o que lá, só que existe um princípio no direito penal que você não pode fazer analogia, não pode condenar alguém por analogia. A lei tem que estar tipificada exatamente o que aconteceu. Então, repara que você tem dois problemas aqui. Primeiro que, em nenhum dos três casos, você tem exatamente a descrição do crime de rachadinha ou do ato da rachadinha, do jeito que é feito. Então, não é tipificada exatamente em nenhum dos três. O que o pessoal faz é forçar um pouco a barra. Além disso, você tem o problema de provar a rachadinha. Por quê? Por mais que você possa ter evidências de que houve uma rachadinha, isso sempre pode cair se o meramente o empregado falar não, mas olha só, eu trabalhava lá porque eu trabalhava lá, o deputado me contratou porque o deputado me contratou. Ah, mas por que você colocava dinheiro na conta do deputado? Por que você entregou dinheiro pra ele? Ah, não, é porque eu quero ajudar o deputado. Eu sou um fã dele, eu gosto muito do trabalho dele. Eu sou político também, eu quero aumentar a minha... Então, eu quero apoiar ele como candidato, eu dava dinheiro pra ele, pra ajudar ele. Ponto final. Acabou. É direito seu, você recebe o seu salário, você faz o que você quiser com o seu salário. O dinheiro é seu. Então, o que o cara faz, ele dá pro deputado. Pronto. É perfeitamente razoável isso. Inclusive, tem vários partidos políticos no Brasil que tem isso por norma, tá? O PT é um deles. Qualquer deputado do PT, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer gabinete de qualquer deputado, vereador, do PT, ela é obrigada a dar uma parte do salário dela para o partido. Isso é nacional. Todo mundo do PT. E não é o único partido, não. Tem vários partidos que fazem a mesma coisa. Justamente porque tem outro entendimento, como eu falei, como nenhum desses crimes bate exatamente com o que é a rachadinha, né? São parecidos, mas não batem exato. A conclusão da maior parte das pessoas é que não é crime a rachadinha. É uma coisa imoral? É imoral, mas crime não é. E na ética libertária, da mesma forma, se você tem um contrato, tipo assim, você vira pro cara e fala, olha só, eu só vou te contratar se você me der uma parte do seu salário. Em princípio, não tem problema nenhum. Você pode contratar como quiser, né? Tendo um contrato sendo aceito por ambas as partes, é perfeitamente válido, né? Então, no final das contas, é isso que acontece. É por isso que você tem essa discussão se rachadinha seria crime ou não. Se você pegar a letra fria da lei, não é crime. Mas é lógico, o pessoal fala, pô, mas é um absurdo. Não, vamos encaixar aqui, vamos encaixar ali. E aí, o pessoal tá falando aqui que deve considerar rachadinha crime. Olha só, se o STF considerar rachadinha crime, vai ter um monte de político do PT enrolado nisso daí. Porque, como eu falei pra vocês, no Estatuto do PT prevê esse tipo de coisa. Tem um monte de situação assim. Agora, outra coisa que pode acontecer, como eu falei, é caso a caso. Se houver um caso em que a pessoa que é empregada no gabinete abrir a boca, falar, não, realmente foi esse o acordo, eu fiz, não sei o que lá, Beleza, a pessoa pode ser condenada ao crime de rachadinha ou peculato ou concussão ou corrupção passiva. Mas lembra, nesses casos, a pessoa também vai ser acusada também. Ela também vai responder por crime em qualquer dessas situações. Então, é uma situação muito delicada. É muito difícil algum dos empregados em gabinete aceitar falar dessa forma abertamente. Até tem casos que acontecem, mas a maior parte das vezes isso não acontece por causa desse motivo. Então, por isso que é tão raro alguém ser punido com rachadinha. Não tem nada a ver com favorecimento de Bolsonaro e coisa e tal. Eu não sei qual vai ser a decisão do STF. Por mim, meu amigo, é pra punir político? Define como crime, acho que é ótimo. Acho terrível crime contra pessoas. Mas contra políticos, beleza, ter crime não tem problema nenhum, não. Manda ver aí, cria mais um crime aí. Mas não tenho nenhuma dúvida, vai ser mais uma situação em que o STF está meio que interpretando a lei do jeito que ele quer. Na lei, na lei mesmo, não tem esse crime de rachadinha. E eu acho pouco provável que o Congresso passe um crime desse. Porque, como eu falei, todo mundo ali faz rachadinha, meu amigo, não tem essa, não. Outra coisa importante é a seguinte. O Cássio Nunes, essa discussão já tinha começado há um tempo atrás. Aí o Cássio Nunes pediu vista. Segurou isso, o pessoal estava temendo que ele segurasse até a eleição. Por quê? Porque eles querem que o STF decrete isso como crime. Porque eles imediatamente vão tentar implicar os filhos do Bolsonaro, enfim, fazer um escarcel em cima disso. Não vão tentar implicar o Bolsonaro em si, porque, primeiro, parece que ele não tem envolvimento direto nesse negócio. E, segundo, porque ele é presidente e não pode ser processado pelo STF. Mas poderiam, por exemplo, prender um dos filhos do Bolsonaro, o que seria uma coisa complicada. Agora, o que acontece neste caso? Lembra que agora o Bolsonaro não conta mais só com um ministro no STF. Pode ser que o Cássio Nunes libere para a votação. É, não, já fiz a minha vista aqui, estou liberando para a votação. E pode ser que o André Mendonça pegue peça-vistas em cima disso daí e segure até a eleição. É o ideal para o Bolsonaro. Aí, depois da eleição, já vai estar mais frio a coisa. Pouco provável alguém usar isso daí diretamente. Lógico, vão continuar acusando o Bolsonaro de rachadinha. Direito deles, né? A questão toda é muito fácil provar o outro lado também. Que todos eles têm rachadinha também, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.